Tem 67 anos, é muito alinhado, eu acho. Quem já viu aqui? Você deve ter não ver nada há muito tempo. Nem de lá, nem de lá, eu sei que tá difícil. Eu chorei de dar risada, foi muito bom, gostei muito. Eu não imaginava que eu ia rir tanto, igual eu ria, assim. Nessa praia, todas as pessoas devem estar nuas. E mulheres menstruadas podem ficar com a parte de baixo. Imediatamente menstruadas. É encantada. A Leila consegue trazer temas tão fortes na vida de uma mulher. Deixar leve, deixar transformador na sua vida. Se a gente finge que tá rindo, a gente não desconfina. Porque a Sérgio é burra, não é? Agora, minha senhora, quando a senhora finge a brasa, a senhora não produz nada. Ela mostra o quão esperta e rápida e capaz que ela é de criar o humor da história da vida dela. Que é uma história espetacular. Ela é maravilhosa, ela é espirituosa, ela é singular. Ela é uma pessoa inspiradora. É assim, não é a espontaneidade, sem filtro da festezão. A questão de você tirar sarro de você mesmo, de você saber rir da sua história de vida, acaba por ser incrível. Eu vou na balada pra dançar, entendeu? Então, duas vezes por ano, eu vou dançar na batalha. É uma décima, gente. É incrível, porque além da energia contagiante que ela tem, da pessoa, do ser humano que ela é, é um profissional que todo dia se reinventa. Então, toda vez que você encontra com ela, tem algo novo que você vai aprender. Porque ela é reinvenção pura. Ela é resiliência pura. Muito obrigado!